Quem é ele que desafia a gravidade? Que cura toda a enfermidade e ainda muda a sua história pra melhor? Quem é ele que ganha todas as batalhas e cujos planos nunca falham? E que ainda vem e exalta o menor? A natureza obedece as suas ordens, o universo para o som da sua voz. Ninguém consegue desvendar os seus mistérios e ninguém para quando ele vem agir por nós. Mas quem é ele que confunde a medicina e desce lá de cima pra fazer o impossível? Ele é, ele é o Deus que eu sirvo, é o Deus incrível. Deus incrível, maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé, o adorado, poderoso, autor da nossa fé. A porta de escape, a fonte de água viva, o dono do milagre. Deus incrível, inconfundível, invencível, imbatível. Seu Deus do impossível está aqui neste lugar. Levante a sua mão, comece a adorar. Ele está aqui, seu milagre vai chegar. Quando ele fala terra para o inferno estremece Quando ele age o mal tem que se render Ninguém impede o seu agir, muralhas caem ao chão Ninguém resiste ao poder do dono da unção Mas quem é ele que dá ordem ao falecido E o corpo se levanta para um novo tempo viver Ele é, ele é, o Deus que eu sirvo é o Deus incrível Deus incrível, maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé O adorado, poderoso, autor da nossa fé A porta de escape, a fonte de água viva, o dono do milagre Deus incrível, inconfundível, invencível, imbatível O Deus do impossível está aqui neste lugar Levante a sua mão, comece a adorar Ele está aqui, seu milagre pode chegar Receba o seu milagre, receba o seu milagre O Deus do impossível está aqui neste lugar Receba o seu milagre, receba o seu milagre Receba o seu milagre, receba o seu milagre O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Receba o seu milagre, receba o seu milagre O Deus do impossível, receba o seu milagre O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Deus do impossível, Deus do impossível Ele é o Deus incrível No, 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 não Não canten você!